Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, porque o Courtois falou sobre a estreia do Hendrick, falou sobre esses dois jogos do Hendrick, né? O Antielotti também deu mais uma entrevista. Bora dar uma olhada aqui, esse vídeo aqui é lá do canal Arena Futebolizando. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Hendrick já fez dois jogos pelo Real Madrid e ainda não balançou as redes. E claro, já tem muita gente criticando o brasileiro. E para piorar, ainda tem muito brasileiro que por mero clubismo torce ou critica qualquer coisa que o jogador faça. E quem deu uma declaração forte sobre Hendrick no Real Madrid foi o goleiro Courtois, que falou o que o brasileiro precisa para dar certo. Então, se você quer saber o que ele falou de Hendrick, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Hendrick estreou em um clássico espanhol na noite deste sábado, na derrota do Real Madrid para o Barcelona, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Discreto na segunda partida pela equipe de Madrid, o atacante da seleção brasileira foi alvo de críticas por parte da imprensa espanhola. O jornal Mundo Deportivo, de Barcelona, publicou um texto com o título Procura-se Hendrick, no qual diz que o brasileiro não teve influência no ataque madrilenho em seu segundo jogo como titular. A própria matéria faz a ressalva. Não temos que ser injustos, é o normal. Entretanto, o jornal aponta que era esperado mais após os dois jogos em que o brasileiro esteve apagado. O brasileiro estreou contra o Milan, antes do clássico contra o Barcelona. Dá para colocar um cartaz de procurado no MetLife Stadium com a cara de Hendrick. Cara, você vê, né, quando a pessoa é craque mesmo, quando o jogador é craque, a cobrança é tipo mil vezes maior, mano. Olha essa cobrança em cima do Hendrick num time todo mexidão lá de jogadores reservas e tudo mais. Primeiro jogo da temporada, o pessoal já pegando pesadíssimo aqui com o Hendrick, cara. Escreveu o Mundo Deportivo. O periódico ainda define que as expectativas altas sobre o jogador e o futuro promissor nem sempre são suficientes para jogar no Real Madrid. Ele tem que pensar que divide posição com Vinícius, Mbappé, Rodrigo e Brahim Dias, que não são pouca coisa. Argumenta o texto sobre a necessidade de que Hendrick impressione o técnico Carlo Ancelotti. Após o jogo, tanto Carlo Ancelotti quanto Thibaut Courtois falaram sobre esses primeiros dias de Hendrick no Real Madrid. E Courtois fez uma declaração forte sobre o que Hendrick deveria fazer para melhorar no clube. Se liga na palavra dos dois. Estes minutos para Hendrick, como interpretá-los dentro do contexto de que é uma grande oportunidade inicial para um jovem e também uma pressão de um setor com tanta competência? Ele tem que tomar como um trabalho para adaptar-se ao novo equipe, ao novo companheiro, ao novo ambiente. Então, com calma e com tranquilidade, sem pressão, porque ele não tem que demonstrar nada. Estamos convencidos de que é um grande talento que tem que estar no Real Madrid. Eu acho que o Hendrick tem muita força, muita potência e, bom, talvez tenha que estar um pouco mais tranquilo ainda. Porque, agora, não digo que está nervioso, mas é normal que estás jogando com o Madrid em partidos grandes. E, claro, talvez te ponha um pouco mais nervioso à hora de tocar o balão, mas você nota, sobretudo, que tem muito gol, muita força. E um programa esportivo... Caramba, cara, o Courtois aqui dando uma dica maneira para o Hendrick, né? Mas é natural também, né? O moleque, pô, o moleque acabou de chegar no Real Madrid, 18 anos, né? Apresentação aí com 40 mil pessoas. Pô, claro que ele está pilhadaço, né? Para jogar, para fazer gol. E isso acaba, às vezes, até atrapalhando um pouco, né? O espanhol até tirou um sarro de Hendrick, ironizando que o Real Madrid fez um péssimo negócio. Dá uma ligada no que eles falaram. Cara, esses jornalistas vão se arrepender muito, mano. A Hendrick, ele falta essa explosividade para poder ganhar... O que custou, Hendrick? O que custou? 45 mil euros. Bom, pôs de 50 largos. Esse não é caro. Esse não. Vamos ver, ele tem 18 anos. Vamos ver, vamos ver o que vai ser o Balondario Olmo, que fez uma Eurocopa brutal. Vamos ver, é caro. Venga, que soube o Plumero, vá. Bem Valdi, chicos, né? Bem, Valdi. Bem, Lewandowski, agora, aguantando o balão aí entre todos. Não sube com muitos efectivos. A Madrid, cara, busca... Está só Hendrick poderando. Está só Hendrick, isso é. Físicamente, é só para a disputa. E Bayer, Guller e Modric estão na mesma linha, ocupando o mesmo espaço de jogo. A seus companheiros que se ofrezcan en desmarque. Balão para Hendrick, madre mía, o regate de Hendrick que se cae. E pita falta o colegiado de Índigo Martínez. O regate de Hendrick que foi muito bom para esse... Uma maravilha. ... o Barcelona. Aumentou o Luka Modric que, precisamente, aí o balão para Hendrick que a pega. Se marchou desviado de la porteria de Ter Estregui. Muito bom. Disparo a la media-vuelta do brasileiro, que isto é o que ele quer. Balões rápidos, armado o tiro, sem pensáselo. E apuntou até a fazer o primeiro gol como jogador do Real Madrid. Esse aqui foi aquele chute perigoso que ele deu, né? E aí você vê, cara, que o pessoal realmente pega muito pesado com a Hendrick. Com tantos chicos de la casa. E vendo o que estou vendo em estes partidos, o que hemos visto durante sempre... Esse aí é o hater do Hendrick, né? Esse cara aqui. Cantera, eu prefiro a 500 chicos de la cantera que não a um Mbappé ou a um Hendrick. Por isso temi-se a Víctor Roque. Por isso temi-se a Víctor Roque. Bueno, dito isto... 500 vezes. 500 vezes. Antes, a Pau Víctor que a Hendrick. Por isso temi-se a Víctor Roque, que os há durar seis meses. Dito isto... Che, me encanta, me encanta, quando habláis de isto. Es cara que a troca do FAP aqui, né? Vai muito bem. Vai muito bem as coisas. Sim, campeão em Mbappé. Os chicos de la masia de 16 anos estão pegando un meneíto a Rúdik. Jurador, Modric. Jurador, Niko Paz. Me encanta. Me encanta. Venga, Hendrick, bom partido, chico. Venga, Hendrick. É o cara mó irônico aqui, né, debochando o Hendrick e tal. Enfim, pessoal, tem mais alguma coisa aqui? Teve uma declaração do Antielotti que ele falou que o Vini ia ganhar a Bola de Ouro. Minha opinião, Vinícius vai ganhar a Bola de Ouro. Ele foi muito bem na temporada passada. Vinícius é um jogador talentoso, jovem, com uma boa imagem que pode ajudar. Conquistou o Campeonato Espanhol, conquistou a Champions League marcando na final. Na semifinal e na semifinal. Ele marcou dois gols em Munique. Bom, pessoal, mas é isso aqui o vídeo, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da opinião do Courtois, a opinião do Antielotti. Cara, eu tô impressionado. Eu não sabia que a perseguição com o Hendrick ia ser tão grande assim lá na Espanha, cara. Impressionante. Cara, no Twitter também, você entra aí pra você ver a opinião de algumas pessoas lá da Espanha no Hendrick no Twitter. Cara, só tem gente assim, pegando pesadíssimo com o Hendrick, mostrando, ah, já jogou 100 minutos e não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Como se, tipo, ah, caraca, ele não tivesse marcado um gol ainda em dois jogos da pré-temporada no time todo bagunçado do Real Madrid, contra a Milan e contra a Barcelona, ele fosse ser uma decepção, ele fosse um jogador horrível e tudo mais. Mas eu acho que é justamente por isso que o Hendrick vai brilhar muito, cara. Porque você vê que todo mundo sabe que ele é craque, então quando ele não faz alguma coisa muito absurda, as pessoas pegam muito no pé dele, já começam a exagerar muito em cima dele, né. Então isso mostra que realmente ele é diferente. Cara, eu tô realmente muito empolgado pra ver o Hendrick jogando aí nas Olimpíadas, ó, tô viajando. Jogando no Campeonato Espanhol, jogando na Champions, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um golzinho, que ele vai deixar a marca dele, que quando o time estiver encaixado, ele vai se adaptar, ele vai se adaptar. Eu tenho certeza, cara, e daqui a alguns anos, esse pessoal aí vai se arrepender muito de ter falado isso do Hendrick, cara. Vão fazer vários memes e tal, igual com o Vinícius Júnior, né. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.